Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, oito horas e quarenta e quatro minutos, começando ao vivo de Santos, Vitoral de São Paulo, para todo o planeta. Via internet, YouTube, Facebook, LinkedIn, é claro, nosso canal ponto a ponto oficial. Mais um ponto a ponto desta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Dia que, podemos dizer que é um dia importante, todos os dias são importantes, mas hoje, vale lembrar que é o dia da fundação da Cruz Vermelha, que presta tantos serviços e bons serviços ao próximo, à humanidade, à população, aos mais carentes. Então, a todos que fazem parte da Cruz Vermelha, meu carinho, meu agradecimento, meu reconhecimento. Então, parabéns para vocês que fazem trabalho tão forte. Aproveito também para mandar um grande abraço com esse, há pouco tempo, um jovem médico, que estará viajando no final deste ano, por continuar ficando. Ele vai prestar serviço para o Médicos Sem Fronteiras, um médico brasileiro, jovem. Eu tenho uma vontade imensa de fazer um programa com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, pelo trabalho lindíssimo. Temos lá vários médicos brasileiros e médicos de todos os pontos do planeta. Então, um belo trabalho. Lembrando hoje da Cruz Vermelha, então, aniversário de fundação da Cruz Vermelha do Brasil também. Hoje também é dia do trabalho da Constituição Civil. Bom dia, Marcelo Rocha. Tudo bem? Gestor de Finanças, está aqui conosco, conhecedor como Poucos de Boa Política, de Gestão Pública. Começar o dia falando de coisa boa, importante, né? Cruz Vermelha, lembrei aqui do Médicos Sem Fronteiras. Pessoal da Constituição Civil, sem esse pessoal que trabalha tanto para construir as nossas residências, prédios comerciais, fazendo com que a cidade seja identificada, né? Com certeza. É uma classe que precisa ter aí o seu setor bastante aquecido, gerar bastante emprego, né? Tem tanta gente que está precisando de uma recolhação. Não parou na pandemia. Exatamente. É uma classe que nunca vai parar. Porque sempre tem uma obra para fazer, sempre tem um empreendimento, sempre tem um novo imóvel. Não existe cidade pronta, né, Marcelo? Exatamente. Tem muito ainda para ser construído e essa galera aí faz um serviço espetacular. Os engenheiros, claro, os arquitetos. Enfim, Edu, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Bom dia para a audiência que sempre está nos acompanhando. Isso. Bom dia, Virgínia. É um prazer estar aqui com você. Você viu que a gente está meio bagunçado, né, Virgínia? Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Bom dia. A gente ainda não conseguiu deixar o nosso estúdio pronto para uma série de questões técnicas. A gente sabe que a gente está falando aqui de trabalhadores. Existe aí uma classe muito grande de prestadores de serviços e os com boa qualidade são os mais requisitados. Então, eles acabam tendo problema de período de agendamento, de prazo de entrega. Mas a gente vai chegar lá com calma, com paz e com Deus ajudando aí. Deus no comando. Eu vi o projeto. Projeto espetacular e vale a pena esperar, viu? Vale a pena esperar. Projeto você fará parte, viu? Vai fazer parte. Você já faz parte, né? É, e o que vem pela frente aí é muito bom. Tenho certeza que a audiência vai aumentar ainda mais com a nova formatação aí do programa. E como eu falo que o Marcelo Rocha é uma pessoa que tem gestão pública, eu peço licença do Marcelo. Eu estou presenteando o Marcelo aqui em meu nome, em nome de um grande amigo, um grande sujeito que é o nosso querido Marcos Muniz, daí Muniz, que tem amizade por esse rapaz aqui, que é o nosso querido Renato de Castro, ele que está em Dubai. Esse livro aqui foi forjado e concebido na pandemia, que é o Cidade Startup. Isso aqui, Marcelo, você que é um estudioso, é uma pessoa que gosta de ler, é o norte de uma boa administração. Para que você tenha ideia, o Renato de Castro, ele trabalha em Dubai, tem só o seu escritório, ele já fez uma live conosco de Dubai, fantástica, e eu pedi a gentileza que ele fosse a janela e me mostrasse a vista dele. Ele tem só aquela visão da torre mais alta do mundo, bem de frente a ele ali. E ele falando o que é feito, para que você tenha uma ideia, Virginia, lembra, Virginia? Ele falou, olha, quando nós temos aqui, por exemplo, uma ventania forte, você tem muita areia, porque nós estamos aqui no deserto. Consequentemente, se de repente vem uma chuva, você tem uma série de problemas de visibilidade e até de entupimento de vias. E a empresa, o trabalho que ele faz lá, automaticamente, Marcelo, detecta se um semáforo não funciona, se uma boca de lobo está entupida, se houve algum problema em intercorrência, tudo são painéis montados, quer dizer, é um trabalho de inteligência, que são as cidades inteligentes. Mas ele disse, mesmo com menos tecnologia, você pode fazer com inteligência uma boa gestão. E aí, na época, eu me recordo que ele, participando conosco, em breve estar aí no Brasil, conversando com o governo do Rio de Janeiro, conversando com o governador Romeu Zema. Fiquei muito feliz até, quando vê o outro livro, o Amarelin, que a gente vai, inclusive, presentear em breve o Marçal também, vou pedir para o nosso filho Marcos Muniz. Eu recebi o livro na terça-feira, o livro chegou primeiro que o Renato. Ele desembarcou na quarta-feira de manhã e, à tarde, ele estava com o governador Romeu Zema. O presidente do Rio de Janeiro, quer dizer, eu recebi primeiro o Romeu Zema. Quer dizer, olha a minha moral aqui, olha a minha moral. E eu engoli o livro, é fantástico. Você vai gostar, não vou falar nada. Como diz a molecada, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. O Marcelo vai ler e o Marcelo, quem sabe, em breve, possa nos ajudar a fazer com que as nossas cidades aqui, pelo menos uma cidade, comece a andar diferente, unir isso para frente. E é importante também, eu falei dia da Cruz Emeira, dia do Trabalhadora Constituição Civil, mas vou lembrar também hoje uma pessoa que está fazendo aniversário. Hoje é aniversário festivo, não é? Sabe quem está fazendo 80 anos hoje, Ana Virginia? Tem ideia? Eu vou dar uma dica. É cantor e compositor e é mineiro. Milton Nascimento. Pronto. Essa dica é difícil, não é, Marcelo? Cantor, compositor e mineiro, uai. Milton Nascimento. Parabéns para ele, não é? Foi nos bairros da vida. Milton Nascimento. Mais saúde, mais anos de vida. Mais saúde. E a gente sente falta de composições, como a do Milton Nascimento, interpretações bonitas. E eu li agora de manhã, acordei tarde hoje, 4h45, eu estava lendo, o Djavan deu uma declaração. Já na madrugada, o Djavan mandou um beijo no coração, parabéns, mandou uma foto com os dois juntos. E o Djavan falou assim, só virei cantor, só virei compositor, por causa dessa pessoa. Meu querido amigo, meu pai na música, amigo do Nascimento. Que respeito, que bonito ver isso, não é? Exemplo. E aí ele até tocou, o Djavan pediu muita calma para os brasileiros agora no domingo. Independente da escolha, gente, ele falou, vamos respeitar um outro, vamos pensar no bem do país. Bem do país. Ele falou, se você pensar no bem do país, a sua escolha fica fácil. Se você pensar no bem das pessoas, a escolha fica fácil. E se você, por acaso, não se entender com alguém, pense que é uma eleição. Na segunda-feira você vai voltar a trabalhar, as suas contas vão chegar, e é por aí mesmo, é o que eu penso. E a gente começa o programa de hoje, o Ponto a Ponto, às 8 horas e 51 minutos, perguntando, você, há 5 dias da eleição, você já está definido? Você já sabe qual é a tua expectativa? Ontem a gente fez aqui uma enquete em relação a, se você confia em pesquisas, nessa enquete, boa parte das pessoas, a grande maioria, pelo que eu compilei aqui, de várias participações, até as pessoas que eu peço desculpas e não deu para ler, porque a nossa estrutura não está adequada, mediante ainda o nosso estudo não está pronto, mas, Marcelo, 78% das pessoas não acreditam em pesquisa. E elas acabam definindo assim, elas ouvem eu ou você falando, outras pessoas falando, e se elas acreditam no Marcelo Rocha, elas falam assim, se o Marcelo falou que é bom, eu vou no Marcelo Rocha. E isso é importante quando você pega pessoas com confiabilidade. Mas eu vou arrastar para essa mesa aqui, que estamos aqui nós três hoje, uma outra questão que me preocupa muito. E eu recebi várias indicações, por exemplo, nosso querido Bento, lá em Floripa, que trabalha muito, está lá em todo o estado de Santa Catarina, está na área de educação, que é essa possível autocensura que a gente ouve falar. Primeiro, o que está acontecendo já da nossa corte de justiça, que deveria dar o exemplo, Marcelo, como você, como educador, como um gestor, como uma pessoa que já militou na área pública, tenho certeza que irá voltar. A gente não pode viver numa intolerância de achar que as pessoas, agora há pouco, eu lia de manhã, inclusive, também, ou por erro de contagem, ou por erro, não consegui achar o ponto aqui. Estavam fazendo uma contagem entre o candidato Bolsonaro e o candidato Lula, me parece que o atual presidente teve um número muito grande de inserções que não foram colocadas. Está se apurando. Inclusive, se pediu para o nosso glorioso presidente do TSE e a justiça eleitoral, que veja o que aconteceu. Se houve aí um problema técnico, se houve uma sabotagem, é algo que aconteceu. Mas, quando a gente fala em censura prévia, é perigoso, não é, Marcelo? É muito perigoso. Eu fico perguntando, cadê o artigo 220 da Constituição? Os jornalistas devem estar em... Os jornalistas não, não é? Alguns jornalistas. Os que são jornalistas na acepção da palavra. Uma boa parte aí. Porque tem outros que têm interesses em que isso aconteça. Porque eles querem tirar a opinião de alguns de lado, não querem que elas aconteçam. E a diversidade de opinião é muito importante para a gente. É ali que você cria conceitos. Se você não tem a diversidade de opinião, como é que você vai entender os lados da história? Porque toda a história tem dois lados. Exato. Você tem que ouvir os dois lados, senão todo mundo seria... Há uma máxima. E a reta. Há uma máxima, não é, Marcelo? Existe a sua, a verdade, a minha e a verdadeira. E a verdadeira. Exatamente. Exatamente. Quando você não tem esse contraponto, o nome do programa até diz ponto a ponto. E se você não tem esse contraponto, para você dialogar aqui e falar, mas por quê? O porquê? Por quê? Por quê? Por quê? E se não existe esse porquê na história, você quebra esse... Exato. Você cria o quê? A ditadura. Você cria o autoritarismo. Então, ele fala, tem que ser a minha vontade, tem que ser o meu pensamento, tem que ser a minha linha de raciocínio e ponto final. Eu não sou contra aqueles que externam, viu, gente? A sua indicação, aqueles que vão votar, eu não sou contra. A liberdade de democracia, liberdade da política, sugere que você possa falar. Ah, o voto é secreto. Sim, o voto é secreto. Mas, por exemplo, foi perguntado o que eu achei do afastamento do Augusto Luiz da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos lá. Rapidamente, em poucas palavras, para não queimar assunto, até porque depois eu falo dos nossos oferecimentos aqui, é uma decisão da cúpula da Jovem Pan. Se for uma decisão da cúpula da Jovem Pan, a gente sabe que a Jovem Pan tem lá uma linha de pensamento e uma linha de pensamento político. Se a cúpula da Jovem Pan afastou o Augusto Nunes, é porque ela entendeu que houve realmente um equívoco, um engano ou uma má intenção do Augusto Nunes para algum dos lados. E a gente sabe qual é, mas não vou ficar aqui falando para não criar apologia para ninguém. Mas, quando é uma decisão da casa, é uma decisão tomada mediante a fatos e alguns... É o que o Marcelo acabou de falar agora. Até no comecinho. De repente, você liga o ar-condicionado na sala e está todo mundo ali se refrigerando. Aí, um lá no canto diz assim, pô, Marcelo, dá para desligar o ar-condicionado que eu estou com frio? Aí, vai lá o Marcelo e desliga. Tem 20 pessoas na sala. 19, vão passar calor. Aí, daqui a pouco, as 19, estão lá, Marcelo, está um calorzinho aqui, não dá para você dar uma ligadinha no ar aí, não. Aí, aquele lá no canto fala, pô, mas eu estou com frio. Em detrimento de 19, você mantém o ar desligado? E o bem comum, né? Cadê o bem comum? O bem comum é sempre a maioria. Não é isso que é a democracia? É isso aí. 50% mais um? É isso aí. Cadê a democracia? Marcelo, quando o gestor toma alguma medida na sua cidade, ele não tem que pensar na maioria? É sempre o bem comum. O bem comum é a maioria. É o que traz mais bem-estar para a maioria da população, da sua comunidade, do seu ambiente de trabalho. Essa situação da Jovem Pan é até muito delicada, né? Porque o Augusto Nunes, ele não quis se sujeitar à decisão, à determinação do TSE. Exato. Ele não quis sujeitar. E a Jovem Pan, ela não tem caixa para abancar a multa diária todo dia. De deixar lá falar. De ele falar os adjetivos sobre o candidato Lula. Exato. Então, ele falou, eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Eu sou jornalista e tenho que ter minha liberdade. Você concorda que faltou um pouco de inteligência e parcimônia dele até com a empresa que o contratou? É. Eles até acho que entraram em algum acordo que ele vai voltar depois da eleição. Da eleição. Gozado que a lei, ela tem prazo de validade, né? Tem. Olha, até a eleição não pode. Marcelo, se você aprontar agora e não for preso em flagrante, você não pode ser preso. Agora, mas isso está na lei. Ah, então. Tranquilo. Isso faz parte da lei. Agora, o que não faz parte da lei é a mudança da lei por uma interpretação de alguns. Exato. E isso está muito ruim. Está muito ruim. É o momento para discutir, Marcelo. E olha... Entender isso. O TSE, divide aí o STF há muitos e muitos... Alguns anos já está fazendo escola. Exato. Você pode ver... Você assistiu o jogo do Santos ontem? Eu não vi. Mas vi os lances e fiquei revoltado mais uma vez. Eu vou dar até notícias. Eu vou te dizer te dar uma história. A arbitragem está suspensa. Agora, pela manhã, foi suspensa, mas não resolve. Pelo que não tem o mesmo tipo de atuação no STF. Marcelo, é o quarto jogo do Santos contra o Flamengo. Quarto seguido de competições que o Santos é prejudicado contra o Flamengo. É coincidência? Então, o árbitro lá inventou regra. Tanto o árbitro de campo quanto o de vinho. E o VAR? Os dois. O Brasil está esculhambando o VAR. Inventaram regra. Só que ali, pelo menos, alguém de coerência foi lá e atuou. Pôde atuar, pôde fazer, pôde falar e tirou eles de cena para poder falar, olha, a gente não pode deixar dirigir. Vamos tomar uma providência a gente vai perder os caminhos aqui. Então, fica uma situação muito difícil. A gente precisa realmente rever os conceitos. O STF precisa ter algum bloqueio das ações. Ele tem que atuar de acordo com o que está na Constituição e deixar o nosso legislativo legislar como demanda regra. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta aqui. A Rosana Monteiro, ela já está dando um bom dia, está dizendo que a gente está em um espaço diferente. A gente está realmente ver, Rosana, mas a gente vai em breve estar com um estúdio novo. Aí você vai ter a rádio. Aí é a rádio funcionando, a plataforma de TV também. Esse é o assunto bastante polêmico em relação ao salário mínimo. Daqui a pouco a gente toca com o Marcelo. Só lembrando aí, alguns destaques do programa de hoje que eu acabei começando com o Marcelo aqui, com a Virgínia não falei, mas Santos perde para o Flamengo no Maracanã por 3 a 2 pelo Brasileiro e o Santos estacionou. Na décima segunda colocação, desse jeito não chega a Sul-Americana, não chega a Libertadores, não chega em lugar nenhum. Vai ser difícil. Aí o Santos vai ter que pensar nisso. Mas o quarteto, o quinteto de arbitragem foi suspenso, mas ele suspende e não resolve nada. Só acontece com o Santos diretamente isso. novo Instituto Médico Legal de Santos segue sem previsão de abertura. Está aí a pergunta para o Governo do Estado. Quem é morto por alguma situação de acidente, morte súbita, assassinato, tem que ser levado para a Praia Grande. Você sai de Santos, cruza São Vicente e vai para a Praia Grande. Ô, Governo do Estado, não dá para ter um IML? É o IML em Santos. Era uma porcaria da cidade? Pelo menos tinha. Aí eu vou tirar até o óculos para ouvir melhor, como diria o outro. Eu não entendo o Governo do Estado. Inclusive, o ex-governador João Dória, que disse que faria uma revolução no Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, ele fez mesmo. Com a porcaria, o que já era ruim, ficou uma porcaria. E os funcionários que lá trabalham são profissionais. Você tem lá vários profissionais bem informados e que não tem condição. Então, não dá para uma cidade de importância de Santos não ter Instituto Médico Legal. Eu estou errado, Marcelo? Não, não estou errado. Precisa ter um investimento maior tanto no IML quanto na Polícia Científica. Quantas guarnições ficam paradas aguardando o atendimento. E o sofrimento das famílias que têm uma vida perdida? É incrível. É um negócio assim. E nesse momento, um momento tão difícil. Exato. Você precisava de mais agilidade, um atendimento mais célebre. Humano. Humano. Para que as famílias pudessem ter um pouquinho mais de... Você concorda comigo que é uma atribuição desculpa te interromper, mas na atribuição do Estado. Mas o Estado não podia... Por exemplo, Marcelo Rocha é o prefeito de São Vicente. Já estou elegendo ele prefeito de São Vicente. Uma ideia aqui. Vamos lá. O Estado entra em contato com o prefeito e diz assim, prefeito, você tem uma área ou tem uma área do Estado que você saiba que é, vamos fazer uma parceria? Eu instalo e ajudo você a fazer a manutenção, a compilação, tudo o que acontece, eu coloco, eu publico o contrato e coloco aí. Você só vai me ajudar a fazer a manutenção disso aí. Um exemplo, posso estar errado, mas não deveria o Estado, porque o Estado fica jogando nas costas dos outros e não faz. Pois é. Tudo que está de acordo com a regra, eu acho que é possível fazer e tem como fazer. Sim. Tem como fazer, tem como adequar. Infelizmente, essa é uma área que não traz voto também. Não, não. Quem é que fica vendo lá uma ação dessa como uma ação valiosa para um governo? Não vê, não dá atenção para isso. Então, infelizmente, isso aí fica escanteado, esse serviço fica escanteado e quem sofre é a população que teve o problema lá com alguma morte e algum caso em família. Tem um amigo que mora nos Estados Unidos, um conhecido, Rodrigo, ele diz assim, é claro que a legislação, a Constituição americana, ela é única, e cada estado faz a sua legislação. Então, por exemplo, se você mora no estado da Flórida, a Flórida tem lá, é claro que a Constituição é para todos, mas a legislação local ela é pertinente àquela região. Então, por exemplo, a polícia é uma polícia municipalizada, cada cidade tem a sua, não é uma coisa que o estado mande, o estado não regula. O estado tem lá uma feição de resultados, mas o estado não regula. E a gente percebe no país como o nosso, um país com tanta dificuldade, um país que precisa avançar muito, Marcelo, às nove horas e dois minutos, a gente percebe que inclusive isso precisa melhorar muito. Então, por exemplo, quando você vê uma notícia como essa Santos 100ml, e ao mesmo tempo você vê aqui, balsas receberão reforço para a temporada de verão. Quem faz os reforços das balsas? O estado. Só que aí me passa a cabeça o seguinte, o estado pensa numa coisa e não pensa na outra. Vale lembrar que há uma expectativa, Marcelo, dirigindo em ouvintes, espectadores de um milhão de pessoas só em Santos. Aí você põe mais um milhão e meio ou mais em pré-grande. Põe aí mais quase, sei lá, isso em São Vicente. Põe mais quase isso em Guarujá. Litoral. É uma superlotação. E aí você não tem um serviço importante como o ML. Outro detalhe é que a gente percebe com a expectativa de um milhão de turistas em Santos, a Prefeitura de Santos confirmou ontem a volta na Quimbra e Fogos na virada do ano. Agora volta tudo ao normal. Pandemia já não existe mais. Exato. Já não existe mais. Agora é controle. Como é que ficam os prefeitos com, por exemplo, Polícia Militar com baixo efetivo, Polícia Civil não vou nem falar. Aí, ah, não, mas o Governo de Estado vai mandar dois mil... Nossa, quando fala dois mil a gente fica até arrepiada. Parece que eles vão mandar dois milhões. Não adianta muita coisa, porque, inclusive, esses soldados que vêm para cá, na grande maioria, muitos não conhecem a região. Então, são os daqui que têm que fazer todo o aprocho. Região tal, região tal, colocar a estrutura não é a mais adequada. Então, a gente percebe que muita coisa, e um ano de eleições, sendo um ano pesado, um ano de eleições para agora, daqui a dois anos vamos ter para vereador e prefeito, mas é mais tranquilo, mais fossegado, apesar que o bicho pega nas cidades. Mas como é que você vê essa situação? O brasileiro, Marcelo, eu, pelo menos, eu tenho, vou ter essa coincidência, está muito assim na expectativa, não vejo a hora de chegar domingo. Para acabar a eleição. Porque parece que a gente não vive. É uma ansiedade. Faz até mal. Realmente, essa expectativa causa uma sensação ruim na gente. A gente fica envolvido, começa a ver notícias. Exato. Aí você vê a notícia por um canal X, você vê de uma forma, a mesma notícia no canal Y, você vê de outra forma, aí você começa a embaralhar a sua linha de raciocínio, fala, quem tem razão, quem é verdade. Você vai buscar a informação na internet, aí você encontra a mesma situação, informação da forma X, informação da forma Y. Então, você tem que ter uma capacidade de discernimento e de busca de informação muito grande. Aí eu pergunto, quem tem essa capacidade de discernimento e de busca Exato. Exatamente. Quem é que já não se induz logo pela primeira informação que tem? Quantas pessoas são induzidas apenas pela primeira informação que recebe? Buscar a verdade, né? A verdade, exatamente. Porque nem sempre aquilo que se passa numa informação está sendo passada da maneira contextualizada de forma correta. E contextualizada de forma correta. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E isso realmente está deixando muitas pessoas ansiosas, nervosas, né? E, obviamente, isso não faz bem para ninguém, né? A chance de termos muitos infartos e derrames é grande. Então, vamos ter calma, vamos ter calma. Olha a pergunta do ouvinte aqui. Não é o nosso Alcides Catarina, é o Alcides Monteiro. Alô, Alcides Monteiro, bom dia para você também. Você está em Cubatão, grande figura, sei quem é. Ele perguntou, Edu, no domingo voto primeiro em quem? A pergunta que não quer calar, eu te respondo já. Você na urna terá primeiro governador, você vai votar primeiro governador. Isso. Então, aí você vai escolher lá o seu candidato governador. Nós temos dois, escolhe governador. Depois vem aí a figura do presidente. Não deixe de votar, não. Escolha lá o seu candidato, faça a sua votação, vamos fazer com que a gente... A gente cobrou tanto, né? A famosa democracia, né? Eu fico pássimo, viu, Marcelo, quando alguém fala ah, não vou votar, não. Ontem, né, tinha uma senhora do meu lado, eu falei assim, domingo a senhora vai votar? Ela falou, eu não. Aí eu falei, por que a senhora não vai votar? Ah, não, já me liberei disso faz tempo. Ela já não vota faz tempo. Eu acho engraçado, porque o brasileiro, em grande parte, lutou, não vou dizer que foram todos, mas lutou pela democracia, Marcelo. E quando ela veio, é o momento de expressar o seu voto, atender. E há uma expectativa muito grande. Tem a Cecília aqui, a Cecília Silva Ramos, ela mandou aqui o bom dia. Cecília, você mandou ontem, eu não pude falar, porque pulou aqui. Ela disse o seguinte, essa polêmica que está aí, já tem outros ouvintes mandando também, que é a questão do valor menor do salário mínimo, que está colocando o ministro Paulo Guedes, segundo sabe-se o presidente Jair Bolsonaro, trocou uma ideia com o ministro Paulo Guedes. E segundo, fala-se, há uma corrente dentro do grupo do presidente, Marcelo, que não é para falar agora, mas há uma busca dentro do contexto geral de uma pessoa até para, não vou dizer substituir, mas fazer sombra para o Paulo Guedes. que me parece que o grupo do presidente percebeu que o Paulo Guedes, ele é seguro, mas às vezes ele é um pouco, não vou usar a fala do presidente, ele é meio folgado, o presidente manda um recado, ele responde a, atravessado. Então, uma pessoa para fazer sombra, aquela história, Marcelo, você conhece um brilhante economista? Você vai lá, ele diz o nome de um brilhante economista, traz ele para cá. Eu vou colocar ele do meu lado aqui. Aí o ministro Paulo Guedes vai fazer o quê? Ele vai ficar um pouquinho acilmado. Acilmado, vai ficar em cima do muro, vai ficar mais... Aí é assim, quem te falou isso, presidente? Foi o Marcelo Coelho. Você está entendendo? Olha, o Paulo Guedes, ele é um dos alicerces, acho que é o maior alicerce do governo Bolsonaro, acho que é o Paulo Guedes. Sim. Muito do sucesso que tem hoje da caída do desemprego, da melhoria... É que você está se preocupando muito com relação à questão do salário mínimo do que o adversário, o candidato Lula, tem batido direto nisso. É, lá na campanha eleitoral tem muito fake aí, né? Sim. Vai acabar com o 13º, é mentira. Vai acabar com a indexação do salário mínimo pelo índice de inflação e ainda dá uma correção real. Isso vai, segundo o próprio presidente, vai ter, e essa indexação com o salário mínimo já é lei, está na lei, não tem como você mudar a lei. Sim, sim. Você não pode fugir a lei tirar as férias dos trabalhadores. É fake, não tem como, isso aí está na legislação já, ó, antiga. Você está falando isso, até importante interromper, porque você possa comentar, às 9 horas e 9 minutos, lembrando que nós estamos com o oferecimento do Dia Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 23 anos a Imuniz está sempre conosco aqui, você está vendo na tela aqui, todos os portos brasileiros a Imuniz faz a cobertura para você em todo o Brasil. Então, na hora de você que é empresário levar a sua carga, transportar, trazer, faça com a Imuniz. Inclusive, para destacar, você que gosta disso, um dos maiores navios do mundo, em comprimento, na história, inclusive, do Porto de Santos, está aí aportado. Até a noite, hoje, ele está lá trabalhando, fazendo essa carga e descarga no Porto de Santos, um dos maiores navios. E a Imuniz, com a supremacia que tem dos seus bons trabalhos, faz isso por você também. Lembrando, nós também falamos em nome de Fortes Vistores Automotivas, a melhor vistoria de todo o litoral e de Moji também. Engie Plus, construtora incorporadora, depois eu mostro para você aqui. Além do apoio da Aglaia, Aglaia, estou longe aqui do microfone, pronto, vou voltar aqui. E passa a vocês. A gente vai para elas já. Aglaia Depilação Alesa, daqui a pouco vou falar do trabalho da Valdirine, também do Ronaldo Ramel Marte de Ouro, tintas e tintas, também uma tinta e mecânica Helio Marte. Estou aqui com o pessoal aqui também, Alberto Ruiz de Matos, ele é de Peruíbe, ele falou assim, você só vai falar do roubo do Santos, você vai... Meu silêncio, deu para perceber que ele é flamenguista, mas vou falar para você, Alberto, só para você não ficar bravo comigo, mas como ajuda o Flamengo? O apelido do VAR é Flamengo, viu? É Flamengo. Flamengo. Flamengo, porque o time mais ajudado e o árbitro é a cara de pau, viu, Alberto? Diz assim, não vi nada, mas não é para você ver, é o VAR que vê. Aí está lá o Marcelo e o árbitro, eu estou lá no VAR e eu falo assim, Alberto, o Marcelo, que é o árbitro da partida, foi pênalti. Você não quer dar uma olhadinha, não? O árbitro tem atribuição de falar, não, tem, mas pelo amor de Deus, né, Alberto? E ele diz aqui, se eu vou falar, também lembrando, Palmeiras ontem, histórico também, o Palmeiras ontem na arena na baixada, perdia por 1 a 0 para o Atlético Paranaense e virou, é o jogo, com um gol e que jogo desse menino Hendrick, 16 anos. Será que fica muito tempo no Brasil? É difícil, viu, que potencial tem esse menino e olha, eu já vi vários craques surgirem dessa forma, Robinho, Neymar, mas esse menino tem um potencial talvez daí para mais, hein? E ele fez gol, passou a bola para o Palmeiras empatar, fez o gol dele e até a torcida do Atlético Paranaense aplaudiu o menino. Não, o menino, ele tem garra, ele está tendo oportunidade, eu acho que vai ser um dos grandes destaques do próximo campeonato, agora já está chamando atenção. Olhar para a seleção brasileira, 16 anos, e uma cena bonita, ele correu na direção do Banco do Atlético lá no final do jogo e deu um abraço no professor Filipão, que falou, menino, você é muito bom, fico feliz, quero que você faça sucesso, tem uma identificação do Filipão também com o Palmeiras, mas é bonito ver quando as pessoas se respeitam, um menino de 16 anos, reconhecer o talento também do Filipão, a história do Filipão. Ele só precisa ter um pouquinho lá de trabalho psicológico, para não incitar a torcida adversária, porque isso aí de repente não é um bom negócio. É, a juventude atrapalha também, mas para os nossos ouvintes que estão comentando aqui, Marcelo, hoje nós temos aí um momento importante, o Comitê de Política Humanitária, o COPOM, do Banco Central, se reúne nesta quarta-feira, se já não estiver reunido nesse momento, e a taxa básica de juros, estável, está em 13,75 ao ano, de acordo com a estimativa de economistas de vários dos institutos, de bancos, até do Banco Central, a decisão deverá ser anunciada após as 18 horas. Acabei de ver aqui, 18 horas, tirar aqui o pessoal que está me mandando o alô. Virginia, quer mandar o alô aqui para o Marcelo comentar? Dê a participação, o Marcelo vai comentar. Olha só, a previsão dos analistas escolhidas na semana passada em pesquisa com mais de 100 bancos, é de que a taxa Selic permanecerá no patamar até junho de 2023, quando recuará para 13,25 ao ano, ou vírgula 25. Para o final deste ano, para o final do ano que vem, perdão, final do ano que vem, a projeção é de que a taxa Selic recue para 11,25. Se isso acontecer, é fantástico. Se recuar de 13,75 para no ano que vem, meados de junho, 13,25 e para o final 11,25, o Marcelo vai comentar. Virgínia, por favor. Cacaio Datudes, bom dia a todos. Dininha Couto, bom dia a amigos. Juliane Guimarães, bom dia a todos. Suzane, Warnes Cedro, bom dia pessoal. Bom dia a todos eles, Cacaio Datudes em São Vicente, a Dininha lá em São Bernardo. Manda um abraço também para o Rogério Perim que apareceu aqui também, está chateado com o Santos dele. Vamos ver se pelo menos a Arena Nova sai, inclusive o pessoal que está falando mal da Arena, põe um pouquinho a cabeça para pensar. Ah, ali jogou o Pelé, a Vila Belmiro, meu, o Pelé vai jogar em qualquer lugar, no mundo. Não é porque você vai tirar a Vila Belmiro que o Pelé não jogou lá, vai ser no mesmo lugar. O Santos precisa de dinheiro. Muito. Caixa. Infelizmente a gente precisa de caixa. Tem uma dívida hoje, Marcelo, de 400 milhões de reais. E dá para manter toda a simbologia do Pelé, do ambiente, muito sendo preservado. Então a gente precisa crescer e manter a história. Exatamente. Se não, se não vai ficar muito para trás. Agora, Marcelo, essa expectativa do COPOM que se reúne hoje e a decisão normalmente é anunciada e está confirmada aqui após as 18 horas, taxa de selic deve ser mantida em 13,75. Isso deve acontecer e a permanência da mesma até junho de 2023, portanto, meio do ano que vem. E aí uma expectativa que ela possa recuar até o final do ano de 2023 para 11 em junho do ano que vem a expectativa é de cair para 13,25. Mas no final do ano que vem em 11,25. Você sabe, Edu e amigos, com a deflação de três meses seguidos, a inflação diminuindo em três meses seguidos também, o nível de desemprego também caindo, o preço dos produtos sendo influenciado agora com essa deflação. eu estava estimando aí que nessa análise do Copom nós teríamos aí ou a manutenção, que é o que está sendo previsto, ou até uma redução de 0,25. Porque a tendência, o remédio que foi colocado exatamente para segurar a inflação já deu o efeito que tem que dar. Então, assim, se segurar a taxa do jeito que está, é bom, é para segurar a inflação, mas a gente sofre também. Sim, 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 sim. A gente paga na ponta, né? Sim, exato. Só que quando você diminui a taxa aí, você aumenta o consumo. Aumentando o consumo, também aumenta a inflação. Não podemos esquecer isso, né? Exato. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas eu estava na expectativa, ainda estou, né? Porque ainda não liberaram. Não saiu, só as 18 horas. Na expectativa aí, de repente, reduzir aí 0,25 para essa análise agora. E aguardaram que, qual o governo que vem para ver a expectativa de futuro, né? Porque nós temos a guerra da Ucrânia ainda. Sim. Não se sabe se vão apertar um botãozinho danado lá, um botãozinho mais aguerrido, mais nervoso ali. É o receio. Se Estados Unidos vai entrar nessa jogada com mais energia. Exato. A recessão nos Estados Unidos está galopando. Veja o novo premier inglês ontem, dizendo que o remédio vai ser amargo e duro. A missão principal, a missão principal dele será recuperar financeiramente o Reino Unido. E ele disse, sem remédio amargo não tem solução. Isso já deixou a população da Inglaterra preocupada. O inglês não passava por isso há mais de 40 anos. Pedro, medidas populistas elas são boas no efeito imediato. Ela pode ser boa até por dois anos, três anos. Depois vem o efeito recessivo. Exato. Que é o que acontece. Para tirar da recessão você demora às vezes o mesmo período ou o dobro do período. Houve uma má avaliação, Marcelo, do Reino Unido deixar o euro, a comunidade europeia e ir para o Brexit? É, então eles fecharam o mercado para ele. É, acharam que se resolveriam sozinhos. Se resolveriam sozinhos. E ali eles têm que entender que eles fazem parte de um contexto. Sim. E quando eles entraram no mercado do euro eles abriram mão do seu nicho ali. Sim, sim. Então eles começaram a fazer parte. E depois para sair aí você acaba tendo problema porque você se vinculou, você criou entranhas. Exato. Então para você tirar essas entranhas fica muito difícil. E isso cria exatamente o que está acontecendo agora no efeito da guerra. Olha, falta gás em tal lugar. Por quê? Não tivemos infraestrutura aqui porque nós tínhamos acordo com tal país. Nós tínhamos outro acordo com tal país. Então eles ficam muito dependentes de recursos de outros países. Eu vejo isso que você está falando, Marcelo. Vou pegar essa tua voz corrente. É importante. E o Almeidinho, alô Almeidinho, um abraço para você. Ele perguntou se eu consigo levantar o dado histórico. Eu já puxei aqui, ainda não apareceu, mas se eu pegar aqui eu passo para você a história do Banco Central nessa subida dos juros. que na verdade aconteceu entre março de 2021 e setembro desse ano. E aí, se eu não estou errado, foram 10 ou 11. Eu vou chegar daqui a pouco, já subir aqui na minha plataforma que daqui a pouco eu acho e passo para você. mas vamos lá, Marcelo. Eu vejo jornalistas, eu gosto muito de dar uma espiadinha nos jornais internacionais e não que eu seja um poliglota com o nosso querido Paulo Eduardo Costa. Paulo, bom dia. Manda bom dia para o Paulo, então. Paulo Eduardo Costa, estou acompanhando. Bom dia. Abraço ao querido Marcelo Rocha. Bom dia, meu querido Paulo. Paulo. Paulo está lá no Principado da Ilha Porchat. É um paraíso vicentino que muita gente fala, estive lá em Santos. A última alambança foi do cantor latino. Ele esteve em São Vicente, filmou, fotografou com a namorada dele e ele gravou um áudio, um áudio, perdão, um vídeo, dizendo, olha galera, olha que visual lindo aqui em Santos. Lembra disso? Você sabe onde é que o latino mora em São Vicente? Não. Há cinco passos do meu apartamento. Você está brincando. De frente com o meu apartamento. Olha aí. Eu acho que ele cometeu um erro. Ele casou com a filha da vizinha, da minha vizinha. Marcelo, aqueles caras que estão ali podem participar daqueles... Só que eu nunca ouvi lá. Muita gente vê que eu também chego no prédio, subo... Você trabalha, não é? É, mas ele vive e mexe, ele está por lá. Está por lá. A galerinha gosta e tal. O bolsonarista roxo, ele é daqueles quando tem debate... Até uma das músicas dele está sendo utilizada, não a música em si, mas o jingle, o refrão, na campanha do ministro Tarcísio. Mas eu não vi que ele tenha feito por mal, depois ele parece que pediu desculpas, corrigiu, que é a beleza ali para quem não está acostumado. É tamanha que realmente... Aí depois já o visual que dá dali, da Baixada Santisteira, quem já teve, né, Virgínia, a oportunidade de passar uma virada de uma lá de cima, ver com uma Baixada encantadora, bonito demais, quem vai lá no alto terraço. Mas... Então, está aí, a gente comentar essa situação toda. Lembrando também mais o destaque do programa de hoje, Prefeitura de Santos vai ao TCU para garantir o túnel entre Zona Leste e Zona Noroeste. Eu não entendi essa medida da Prefeitura, porque... ira ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para garantir. Sendo que... Vamos lá, eu vou dividir em duas partes. Um, o atual governo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, declarou que a privatização do Porto será a alavanca para o túnel Santos-Guarujá e para este túnel também. Por exemplo, a empresa que vencer essa concorrência terá a obrigatoriedade de gerar recursos para que faça-se a travessia Santos-Guarujá e o túnel Zona Leste e Zona Noroeste de Santos. Então, eu não entendi essa situação. Vou tentar esclarecer, vamos ver se a gente consegue trazer alguém da Prefeitura do programa, porque o TCU, na verdade, o Tribunal de Contas da União, não pode garantir. Na verdade, ele observa as contas. Ele disse que está certo ou errado. Agora, ele não pode garantir o recurso para algo. Quem tem que garantir é, na verdade, o governo. Será que houve algum trabalho? Desenvolvimento, alguma coisa ali, já existe alguma... Eu vou tentar levantar essa informação. É uma informação legal de levantar. E olha, só passando aqui o que já apareceu aqui, o nosso Almeidinho que perguntou, o Banco Central subiu os juros entre março, como eu falei, de 21 de setembro deste ano, eu errei por uma. Eu falei 11. Foram 12 elevações seguidas da taxa Selic, 12, que avançou de 11,75 pontos percentuais, configurando uma hora e mais longo o ciclo da alta desde 1999, ou seja, em 23 anos. O objetivo do ciclo de alta de juros do Seguro Banco Central foi conter as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia e da Covid, que gerou interrupção na oferta de produtos e injetou recursos extraordinários na economia por meio de auxílios temporários e que levou preços. Também causou impacto na inflação, guerra da Ucrânia, principalmente preços de combustíveis e alimentos. aí eu vou pegar para você uma ação é o seguinte, eu vejo jornalistas financeiros do mundo dizendo assim, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o problema do gás, nós vamos ter agora a entrada do inverno lá e vai ser terrível. A Rússia está produzindo uma maldade de tamanha com a população europeia, nós vamos ter muito idoso morrendo, porque não vai ter calefação na sua casa, não vai ter fornecimento do gás. Mas eu vejo especialistas nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Itália, na Espanha, dizendo o seguinte, a Europa vai precisar se arrumar, a Europa vai ter que achar um caminho. Se o caminho é na direita, tem que ir pela esquerda, se a esquerda é pelo centro, se a esquerda é pelo centro, algum lugar vai ter que achar. Não pode ficar na autodependência russa ou da Ucrânia, porque a Ucrânia não consegue fornecer sozinha. Não seria um bom momento, eu vi analistas americanos, não foram um, foram quatro, um analista canadense que hoje está lá na UPEC, na área de petróleo, dizendo que uma das possíveis soluções é o Brasil. Se o Brasil tiver ajuda monetária, que a gente tem que investir, e isso tem que ser feito, o Brasil produzir o maior número de unidades de produção de gás, nós tivemos um governo que passou aí de 20 anos e que ao invés de construir refinaria, comprou lixo. E nós não produzimos efeito. Talvez o Brasil hoje fosse tão autoeficiente que pudesse ter sobra para mandar navios de gás para o mundo inteiro. O Brasil hoje poderia ser autossuficiente em tudo. E mandar para outros países. Servir, por exemplo, eu li Anderson, um crítico que escreveu no New York Times, ele foi perfeito, ele disse que o Brasil, pelo seu gigantismo, eu gosto de analistas que vê com frieza, não com o coração, e poderá, ele não disse poderia, poderá, não somente suplantar as suas necessidades estruturais, mas como ajudar o continente europeu e produzir efeitos para outros lugares do universo. Mas isso precisa de ajuda. Que o Banco Mundial olhe o Brasil, que outros países sentem a mesa com o Brasil e conversem, seja lá quem estiver no governo. Porque é aquela história, ah, porque o ex-presidente Lula fez, não sei, esquece, hoje o presidente, até o final do ano, pelo menos, é o presidente Bolsonaro. Então, se você tem um analista, Marcelo, vendo que o Brasil tem um tamanho potencial para desenvolver isso, não dá no momento. Mas com um pouquinho de investimento, que a gente falou um pouquinho, o nosso investimento próprio, interno, investimento do Banco Mundial, o Brasil tende a ser uma fortaleza para o mundo. Com certeza. E nós temos o caminho, nós temos o caminho. Muitos dizem, alguns, que é Brasil é a terra prometida, que realmente tem tudo. Sim. Tem tudo. aqui nós temos recursos naturais, temos todas as infraestruturas que podem ser instaladas aqui na nossa nação e podem servir outros países. Então, assim, eu acho que a gente tem que explorar isso daí com mais ênfase, mais energia. Marcelo, essa é uma preocupação que a gente tem. E fazer renda. Eu vou aproveitar, então. Nós estamos precisando de um congresso mais firme, um congresso mais convívio, com um congresso que não veja apenas a ideologia de bancada, olhar o seu Estado. Porque aí é o seguinte, eu vejo isso como uma dificuldade para qualquer presidente que esteja à frente, presidente que está, ou qualquer outro presidente, presidente que permaneça, é entender o congresso. Porque, na verdade, muita gente não entende, e eu já recebi essa pergunta várias vezes, e já respondi várias vezes, vou aproveitar para que você hoje fale mais do que eu nesse sentido. as pessoas dizem, é, por que o governo cumpra o centrão? Não é que o governo cumpra o centrão, é que, na verdade, existe uma negociação, uma exigência, porque presidente de nenhuma parte, nenhuma do mundo consegue fazer nada sozinho. Ele fica algemado ao Congresso Nacional, ao Senado. Então, tanta coisa que está represada nesse país, Marcelo, que nós podemos avançar, eu vejo, eu penso assim, vou projetar algo que eu imagino em dez anos, pelo menos, dez anos. Se a gente aplicar uma receita pesada, uma receita forte, claro que olhar o lado social que é importante, a gente não pode matar o povo para construir o prédio, mas se a gente olhar isso, o Brasil em dez anos tende a crescer, e a gente voltar não a ser a sexta, a sétima economia do mundo, é para brigar lá pela quinta, quarta, terceira. O que pensa você? se nós formos analisar em termos de evolução da inflação e evolução da economia nos últimos meses, nós estamos ali no terceiro e quarto lugar. Pegamos ali o G20, os países ali em desenvolvimento e desenvolvidos. E esse G20 vai mudar. Vai, vai mudar. Vai ter que mudar. Mas você falou uma palavra-chave aí. Quando você tem esses congressos, essas reuniões, e entra o efeito ideológico no meio da história, ele acaba tirando o foco do crescimento, da estruturação, do desenvolvimento. porque é possível você alinhar o desenvolvimento com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com atender todos os anseios da comunidade, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos que vai trazer retorno. E muitas vezes não precisa ter investimento público. Eu acho que quase sempre não há necessidade de investimento público. Basta uma boa vontade do gestor, uma canetada sempre resolve. E essa canetada passa, às vezes, pela autorização, por exemplo, do congresso, que nesse contexto do congresso tem quem? Tem um time chamado centrão, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Porque se nós tivéssemos aqui, por exemplo, dois partidos, como é nos Estados Unidos, não teríamos centrão. Sim. Concorda? Sim. Não teríamos centrão. Teremos um lado ou outro lado. Ponto. Não é mesmo? Mas nós temos, temos 30 e poucos partidos, então, nós temos essa possibilidade de ter partidos que podem ser cooptados com um lado ou para o outro. Depende do quê? Do que você oferece. Exato. Quando você está na linha, você está na linha de frente, você manda em termos práticos ali. Isso já começa, Marcelo, nos municípios, não é? Começa nos municípios. Então, ali, você começa a cooptar, você vai falando, não, olha, então, vamos alinhar aqui com a partir do tal, com a secretaria, partir do tal, com a empresa tal, partir do tal, com não sei o quê, vocês votam com a gente, vocês fazem, quer dizer, esse jogo político, ele pode ser benéfico, se bem planejado e feito de uma maneira muito honesta e pode ser muito ruim. Quando você tem apenas, então, somente um projeto de poder, você coloca o poder na frente, você esquece do povo, você esquece do que você está, o porquê você está lá. O político esquece. Quando você se coloca na condição de político, você não está lá na condição de enriquecer, de se beneficiar, você está lá na condição de fazer algo por alguém. Exato. Não é mesmo? Ou por muitos, por muitos, que a população espera. Esse alguém é o povo. Exato. É o seu alvo principal. Você não pode nunca esquecer disso. Não. Você não pode, você tem que ajudar o povo e sempre o bem comum, o bem maior. Nem sempre você vai ser na dignidade. É necessário, Marcelo, a gente está vivendo nesse momento, inclusive, o Almeidinha voltou a mandar aqui. Disse também, o Ricardo Almeida está acompanhando com a gente, mandando um abraço. Disse que sente falta das minhas narrações dos Jogos do Santos Futebol Clube pela Rádio Santos. São fases da vida, não é, Ricardo? Obrigado pelo carinho, pela lembrança. Eu até no dia da eleição, primeiro turno, estava na fila para votar, até coincidentemente, é uma pessoa que eu não reconheci na hora, muita gente nos ouvia, nos acompanhava, a mim, e também o nosso saudoso Edson Carigares, que faleceu por conta da Covid, e era gostoso esse carinho que as pessoas tinham. Até o nosso querido Carigares dizia assim, Lucas, parabéns, em narrar um jogo com 200 mil pessoas mundo afora acompanhando o negócio, falei, todos nós, é um trabalho de equipe, todos nós fazemos. Quem sabe, em breve, a gente não está de volta. A gente tem novidades para a rádio, para a coisa, quem sabe a gente não faça isso, e foi prazeroso. Marcelo, quando a gente fala em evocar que as pessoas se entendam, a gente percebe, por exemplo, você livrou o modelo americano, você tem mais partidos, mas na verdade você tem lá dois partidos que dominam as atenções na política, eles republicano lá, e o outro é o democrático. Pronto. Esses dois, eles acabam dominando o aspecto cenário eleitoral. O Brasil é impossível, claro que agora, com a nota de corte, se nós tivermos o coeficiente eleitoral, alguns partidos vão deixar de existir. Isso é claro. Isso é claro. E é interessante que a gente aprenda e acumule isso, porque uma coisa que eu vou perguntar para o Marcelo, que é fundamental, dois anos passam muito rápido. Eu estou aqui daqui a pouco, a gente vai estar na virada do ano. E lembrando mais uma vez, Santos voltará até aqui em Marifogues, final do ano, Prefeitura de Santos, Prefeito Rogério Santos confirmou essa volta aí, até trazer alguém da Prefeitura para comentar, esse fato que a população também estava ávida por isso. Mas o Marcelo, uma reforma política no Brasil, mas uma reforma consistente, uma reforma bem feita, ela é necessária. É necessária, mas eu acho que é mais fácil a Vera Fischer engravidar do Clodovil do que isso ocorrer. Porque isso vai mexer exatamente na roupa, vai mexer exatamente naquilo que é o... A galinha dos ovos. A galinha dos ovos deles mesmos. Quem tem interesse e mexer nisso? Quem terá interesse em mexer nisso? Porque é o próprio Congresso que muda isso. Olha, eu não vou dizer o nome para não incorrer no erro e dizer que eu sou um delator aqui, um jornalista, mas a Virginia vai lembrar. Eu fui convidado, Marcelo, uma ocasião, por uma pessoa. Falei assim, nossa, uma casa maravilhosa. Quem é? Nossa, só de estacionamento na casa que eu mexo com uns 20 carros. Você vê o tamanho da casa. E lá eu fui levado, quando cheguei tive aquela surpresa. Um ex-deputado federal, constituinte, sentado, uma sala enorme de reunião. Enfim, hoje foi falar do seu nome, Eduardo, para que você assumisse o nosso partilhista antes. Eu falei, o meu nome? Não, foi sugerido por A, B e C. Fico feliz, mas no momento não tenho interesse para isso, mas estou aqui para ouvir, já que fui chamado a ouvir, a conversar, vamos ouvir. Enfim, o que eu percebi, Marcelo? Para que as pessoas tenham ideia, você tem um pedágio para pagar. Para você assumir um partido, você tem que ter um dinheiro que você vai pagar mensalmente. Eu não sabia que funcionava assim. Confesso que eu não sabia. E aí me foi oferecido um partido, para mim e para uma outra pessoa aqui. que na verdade foi para ele, não seria para mim, mas aí você vai ser o presidente, ele toca como vice. Eu fiquei impressionado. É todo mês você pagar e, por exemplo, eu chamar as pessoas. Eu chamo o Marcelo, vou chamar esse, vou chamar aquele e cada um vai pagar, por exemplo, mil reais por mês. E a gente toca o partido aqui. Aí você, dentro de uma certa autonomia, você toca o partido. Eu fiquei impressionado. Acho que eu não cheguei a comentar isso com o Marcelo, estou comentando isso pela primeira vez. Na época, eu tinha outros projetos na vida, eu não agradecia, ouvia, tomei café, DCSR pensando. Falei, caramba, como funciona? E isso é o mal da política. É o mal da política. Porque você, na verdade, percebe que os partidos têm donos. Exatamente. Tem donos. você lembra, mais ou menos, o ano que você teve esse comitê? Isso, foi no começo do ano passado. Começo do ano passado. Até assim, porque hoje os partidos têm bastante recurso. do fundo eleitoral. Tem, tem, tem. Não é só agora na época. Mas vira uma coisa para se ganhar dinheiro. Vira. Vira uma moeda. É uma moeda valiosa. Principalmente, se você tem uma bancada no Congresso, e essa bancada, melhor ainda, ela vale para você tempo de TV, por exemplo, em eleições municipais. Sim, sim. Isso aí, para você, é valioso. Se você pode entrar em debate, se te proporcionar. Sim, sim. Tudo mais. Você passa a ter horário na televisão, você negocia esse horário na televisão, que não é de graça. Quando se fala horário gratuito, ele não é de graça. Nunca. Sabe? A população precisa entender mais, aprender um pouquinho mais. Deixa eu mandar um abraço para o Ayrton também, aqui Ribeiro, mandando um bom dia, dizendo o seguinte, parabéns pelo programa, parabéns pela boa conversa com o Marcelo, que eu não conhecia, e ele está falando que a Virgínia apareceu, a desaparecida apareceu. Ela aparece de vez em quando, quando você vai no microfone, aparece aqui também na câmera. Em breve, ela vai aparecer mesmo, porque o estúdio vai ter mais de duas, três câmeras lá para ela aparecer à vontade. E ele cita realmente que nós estamos em um momento de discórdia, violência, e ele ainda pergunta, o que você, é, eu até sei o que você quer falar, mas vamos lá, eu vou passar por, porque eu já falei ontem bastante sobre o assunto, eu vou passar para o Marcelo. Como é que vocês entenderam, e você entendeu, Marcelo, a atitude do Roberto Jefferson, se isso pode ser um peso aí na reta final para o presidente Jair Bolsonaro, que tentou tirar o foco? Eu deixei bem claro ontem, eu não estou aqui defendendo o presidente, não estou defendendo ninguém, não estou arraindo ninguém, vou dizer rapidamente que eu quero que o Marcelo se expresse, rapidamente, dez segundos. Eu não preciso ser amigo de alguém, e esse alguém comete um delito, e eu sou responsável. Exato. É uma insanidade, o que ele cometeu é crime. Ele tem problemas mentais. Ele, na verdade, ele acabou com a vida dele. Ele acabou. Se ele tinha alguma chance de brigar, de debater com o STF, sobre questões de censura, de moral, de tudo, ele jogou tudo isso no lixo quando ele começou a atirar. Perdeu o total razão. 50 tiros em viatura da Polícia Federal. Perdeu toda a razão. Sim. Até tem um jurista, não me vem o nome agora, tem um jurista que diz que para você se transformar em um assassino, basta um start. É verdade. na sua mente, que aí você perde a razão por cinco segundos, um minuto, alguma coisa assim, e você pode se transformar de insanidade e faz um ato desse. Já é diferente de um ato de pedofilia, por exemplo. Opa. Que você já nasce com esse instinto, você vai se planejando um sequestrador. Você tem que planejar um sequestro, você não está tendo um start de sequestro. Você é realmente Ninguém acorda hoje e vou sequestrar. Não. Então, por um ato, um ato insano de momento, ele estragou, a vida dele inteira. Ele não tem razão nenhuma, agora estão usando isso politicamente. É um escarne fazer isso, porque você não pode ser responsável por um ato que é o cometa, por exemplo. E a mesma coisa é eu. Eu ser o amigo, vice-versa. Não é mesmo. O Eduardo, você soube, o Marcelo Rocha, que é o comentador de São Vicente, será tirando para todo mundo. Que eles conviveram juntos, o Bolsonaro conviveu no Congresso? Conviveu. Conviveu com o Lula no Congresso? Conviveu. Foi até o operador do Mensalão e tudo mais. O delator, acho que até e tudo mais. Conviveu. E qual o problema? Foi o Lula que mandou matar? Foi o Bolsonaro que mandou matar? Então pronto, tira de contexto. É importante você falar isso, porque muita gente está levando em consideração e dizendo, não, mas isso aí ele fez para prejudicar um para ajudar o outro. Não. Nada a ver. eu não vou nem dizer que esse senhor precisa de tratamento que ele precisa ficar preso mesmo, porque aí eu faço o coro com o presidente. Quem atira em polícia é bandido. É bandido. Passou a ser bandido. Infelizmente, para ele, não para mim, porque para mim minha vida não mudou em mim. Não. Para ele. Passou a ser bandido. Não se pode atirar em ninguém. A gente só pode atirar em autodefesa e obviamente numa situação de muito risco. Alô, Vânia Teixeira. Não sei se ela é prima do aparente do Dorisete falando isso. Bom dia para o Dorisete Teixeira. Vânia, você perguntou quando será o último debate? Bom, pela lei possível e imaginário, sexta-feira. Então, o último debate dos presidenciáveis acontece sexta-feira, porque é o que a justiça prevê. Não pode ser feito no sábado, muito menos no dia da eleição. Então, sexta-feira teremos o último debate na televisão. Quem quiser acompanhar pode ter essa situação também. Outra pergunta aqui que foi da Sônia. A Sônia, que ela mandou a Sônia Silvia, Silvia, a Sônia Silvia, desculpa, perdão, ela dizia assim, o que eu poderia falar do movimento dos artistas? Vou aproveitar também para falar que o senhor não havia falado. Se o Marcelo e a Virginia quiser comentar também, a gente tem uma frente, por exemplo, de cantores da música sertaneja que declarou o seu voto abertamente descancarado ao presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo uma área de artistas e cantores também que foi para o lado do ex-presidente Lula. Então, ontem virou muita polêmica que a Marieta Severo, Chico Buarque, e outros artistas fizeram um vídeo pró-Lula. Gente, eu vou deixar bem claro, se não faltar respeito com o outro lado, da mesma forma como o Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, Gustavo Lima e outros fizeram para o presidente, a liberdade de expressão faculta que as pessoas façam o mesmo. Então, é assim, você só faça a sua análise pessoal de cada um. O que você acha de cada um, pronto agora, é possível? É, não tem mais o que você ficar especulando, não é, Marcelo? É, depois pede para o artista, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, para resolver o problema da sua rua, que está com o buraco lá, que está com saneamento básico ruim lá e tudo mais. O que eu acho ruim quando um artista se posiciona é num show que está financiado com recurso público. Isso aconteceu com... Isso eu acho que está muito errado. Isso aconteceu, eu não sei se foi recurso público, mas também é o seguinte, o artista quando... Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero que o Marcelo concorde ou me corrija. Aqui a democracia é plena. Aconteceu num show do seu Jorge. Se você faz um show que tem lá N pessoas na plateia, vamos dizer que você tenha lá 3 mil pessoas na plateia. Estou chutando baixo, mas vamos dizer, 3 mil. Eu não tenho como saber se eu vou ter menos ou mais bolsonaristas ou menos ou mais lulistas. Qual é a atitude inteligente da minha parte? Fica neutro. Não toco no assunto. Neutro, neutralidade. Não toco no assunto. Se porventura amanhã vier alguém me entrevistar e o senhor Marcelo Rocha, cantor famoso, você apoiaria algum candidato e você achar que deve? Não, eu apoio o candidato X ou Y. É seu direito. Não tem problema não. Agora, quando ele fez o gestual, muita gente na plateia que pagou o ingresso se sentiu ofendido. E aí, claro que não é justificativa para racismo. Não. Está errado também quem gritou lá negro isso, negro aquilo. Esse cara tem que ser preso porque ele trocou alho pelo bugalho. Não é para julgar uma coisa usando racismo. mas nada justifica o crime de racismo. Nada. Nada? Mas também não pode ficar incitando. Não há porquê. Está no show, eu pago para ver um show, eu pago para ver o artista, eu não pago para ver o posicionamento político do artista. Eu quero que o posicionamento político dele fique com ele, seja dele. Quando ele quiser se posicionar, vai na rede social dele, vai lá, coloca lá, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou isso, eu sou aquilo. Seja o que ele quiser, ele é livre, como nós também somos. Agora, no show, eu já me senti muito chateado em shows, quando eu fui lá tem posicionamento para Bolsonaro, o outro lá, Lula, porque Lula, porque Lula, O que é isso, gente? Aí começa o pessoal na plateia a gritar, a xingar, ou xinga o outro, um para o outro, aí começa a ter confusão na plateia. Que coisa horrível, para que fazer isso? Isso incita a violência. Isso é, por isso que Lula está vendo, o crime político está incitando, não está incitando, quem incita a violência são as pessoas, porque o voto no indício que é secreto. Sim. E cadê o tal secreto? Há uma preocupação, Marcelo, no domingo, de muita intolerância. A gente está tendo aí um uso errado, indevido de religião, não deve, cada um respeita do outro, eu acho que não é pela religião, então, tem gente armando na internet aí, discussão de católico e evangélico, isso não pode. Espero que líderes das duas igrejas se manifestem, dizendo o seguinte, ah, a igreja não coloca lá pessoas para serem candidatos, não está dizendo na Constituição que é proibido, não coloca porque não quer. Se os evangélicos têm, eu não sou evangélico, mas se coloca, a lei não está proibindo, então, que a igreja católica também faça, então, mas não usar isso. os líderes religiosos, eles influenciam diretamente na política desde o período do império, não há que se dizer, ah, não, não participamos de política, não, não, não mintam, participam indiretamente, mas participam dos governos, de tudo, indiretamente, eles participam e influenciam, não dá para dizer, ah, não, nunca participo, não, não fala isso, é difícil você dizer, pelo amor de Deus. Sim, olha como é engraçado, eu estou aqui conversando, batendo esse papo gostoso, às 9 horas e 44 minutos, colocando o nosso ponto a ponto de indir aqui, mas daqui a pouco eu vou falar de novo da imunizoologística, soluções em comércio internacional, forte vistoriais automotivas, a sua melhor opção fica aqui na Joaquim Tavoli, em Santos, mas tem São Vicente Antônio Amelique, tem também lá no Guarujá, você tem lá a nossa forte vistoriais automotivas, sabe onde fica? No Guarujá, é muito fácil você chegar lá na forte vistoriais no Guarujá, fica na lembra de Barro 2765 no Guarujá, em São Vicente Antônio Amelique, 230, em Praia Grande, Roberto Almeida Vinhas, 935, e Francisco Rodrigues Filho, em Mogi, palha de forte vistoriais automotivas. Vou falar sabe de quem também? Você daqui a pouco, você está vendo aqui o Ronaldo Hammer, você está vendo direto aqui a glaia, a nossa querida Valdirine, a glaia é essa maravilha aqui, que é a depilação a laser com a melhor qualidade do mundo, não estou exagerando não, é um equipamento israelense, você vê que durante todo o nosso programa, a Valdirine convida você a ligar 991373648, marca uma avaliação e fala assim, dona Valdirine, eu quero fazer uma avaliação de uma depilação a laser das costas, do peito, das pernas, não importa, a região que você quiser, com muito profissionalismo será feita para você, com o melhor custo-benefício do mercado, você pode fazer por sessão, pode colocar no cartão, pode programar essas sessões como serão feitas, tem muita gente perguntando, poxa, o meu marido está incomodado, já está cansado de todo dia, eu não é o Marcelo Rocha que tem a paciência de fazer a barba todo dia, aí fala assim, é e tal, aí fala, pô, ele pode fazer aquela faixa de barba e de repente extinguir a barba, pode, pode, sem problema nenhum, é muito caro, não, vou dar um exemplo para você que uma sessão de faixa de barba, Marcelo, você tem ideia de quanto custa na Aglaia, depilação a laser com tecnologia israelense, 90 reais. É quase o preço de você fazer a barba ali. E se você não quer mais a barba, ela vai possibilitar que você tenha a extinção dos pelos da barba. Tem gente que quer deixar só o bigodinho, só um caronhaquizinho, pode também, a Aglaia faz isso por você, então não perca o seu tempo, marque uma avaliação, por exemplo, nesse final de semana não dá para fazer a avaliação porque tem eleição, mas você pode fazer no sábado pelo 991-37-3648, Aglaia, depilação a laser para mulheres, homens, público LGBTQIA+, atletas, brancos, negros, pardos, amarelos, os orientais, os nipônicos, todos. E olha, o verãozão está chegando, praia, clube, piscina, pode curtir na boa porque pode fazer sessão e não tem problema. É que legal. Pode ir ao sol. Dizem, e aí eu fui pesquisar esse sistema, hoje conquistou os artistas e as atrizes do mundo, dos Estados Unidos, então Hollywood, todos passam pelo sistema soprano-ais. E é engraçado que assim, Israel, chega uma tamanha tecnologia e equipamentos de medicina e estética que é comprovado pela sua qualidade. Então, não perca tempo, a galera da depilação, a laser, para você com muita qualidade. de você, está aqui, estou falando, olha na tela aqui, agende 991, que você viu ali aparecer, telefone 991-373-3648, a melhor depilação da laser do mundo. Agora, eu vou falar para você também, sabe do que? Tintas e tintas, eu acho que mais tem de tintas, você sabe, na hora de comprar o seu material, no Antônio Henrique, lá em São Vicente, na área continental, vou dar o endereço certinho para você, na tintas e tintas na área continental. Anota aí, lá fica no Jardim Rio Branco, na Avenida Luiz Guimarães, 989-3561-3881. Tintas e tintas, nós que mais tem tintas, em São Vicente e Antônio Henrique, 819-3561-3881, e aqui, em Santos, na Serenal da Feijó, 439-322-24-5166-EA, tintas e tintas. Eu vou fazer uma colocação para vocês, eu acho que vou fazer uma pegadinha para o Marcelo e para a Virginia. Olha. Achei interessante aqui, e eu quero ver se vocês me respondem. Vamos lá, a Dona Virginia e Marcelo, prestem atenção. Rishi Sunak, é o novo prêmio inglês. Emmanuel Macron, premier, presidente da França. Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha. Vladimir Putin, presidente da Rússia. Volodymyr Zelensky. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? É difícil, né? Primeiro. É, é difícil, não é fácil. Mas eu, é assim, você veja que quando, parece que jornalista, mas eu vou chegar lá, mas o que eles têm em comum? Esses quatro que eu citei, o nome é o quê? Rishi Sunak, novo premier, que é a Liz Struz, deu área, né? Não aguentou o repuxo. O Emmanuel Macron, o Olaf Scholz, o Vladimir Putin e os elenços. São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe o que eles têm em comum? Não tenho a menor ideia. Não, parece assim, uma coisa tola. Com o poderio que esses homens têm na mão, com a força que eles têm, a única coisa que eles têm em comum é que todos têm um metro e setenta. Repare que os baixinhos são perigosos. São perigosos. São perigosos. Está aqui a matéria. É, matéria produzida pela BBC de Londres. Todos têm um metro e setenta. Então, meu amigo, se o seu chefe tem um metro e setenta, preste atenção, respeite. A única similaridade desses cinco líderes mundiais é que todos têm um metro e setenta. Então, está aqui, olha, o novo premier inglês, o primeiro-ministro do Reino Unido, tem um metro e setenta. O presidente da França, Emmanuel Macron, tem um metro e setenta. O chanceler alemão, Olof Schultz, tem um metro e setenta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem um metro e setenta. Coincidência. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que, para quem não sabe, se fosse na Rússia, seria Vladimir. Na Rússia, é Volodymyr, né? Todos têm um metro e setenta. Apesar das muitas diferenças, todos eles têm um metro e setenta de altura. Uma prova, segundo muitos usuários das redes sociais, é que a Europa está agora na mão dos baixinhos. Na mão dos baixinhos. Deixa a Xuxa saber disso. É, boa. Parece engraçado, mas não é, né? E no Twitter, o jornalista Tom Garan chamou a atenção para que descreveu como consolidação do poder europeu nas mãos de reis baixos. Olha só como, às vezes, parece que tem falta do que fazem na matéria, mas tem razão. Porque dizem, grandes homens de grande estatura, papo furado. Papo furado. Não é estatura do cidadão, estatura física, que dá estatura moral. Presta atenção, então. Eu vou trazer agora, por que eu quis trazer isso para cá? Não olhe pela figura do cidadão. Ah, não, esse cara parece muito bruto, muito grande, não vou votar. Se for competente, por que você não vai votar? Ou se o sujeito é baixinho, mas ele for competente, mostrar, por que não? A estatura aqui, o jornalista, foi feliz quando pesquisou. São hoje, talvez, tirando a exceção feita que aqui não está, porque provavelmente não tem essa altura, o Joe Biden, presidente americano, ele foi de todo mundo aqui. Você viu o que é interessante, o parlamentarismo, você vê que se um primeiro-ministro não está bem, você vai e troca. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. O que aconteceu com a Liz Bruce foi muito claro o seguinte, ela foi convidada e foi convencida por várias pessoas e a última palavra foi da rainha Elizabeth, da qual ela foi a última a visitar. Olha a coincidência. Resumindo, a rainha morreu, provavelmente parece assim que ela perdeu aquela segurança que ela imaginava num voto de Minerva, que era um voto que muitas vezes as pessoas não sabem, mas interferia, muita gente achava que a rainha era enfeite. Não era. Não. Não era. Ela muitas vezes era ouvida. Para quem não sabe, atende esse conflito da guerra Rússia-Alemanha, perdão, Rússia e Ucrânia, o governo inglês não queria votar uma doação para a Ucrânia. ela simplesmente pegou o telefonezinho dela, ligou para o ainda devassado Boris Johnson e falou, Boris, eu dou o dinheiro, 3 milhões de libras. Ele penteou o cabelo na hora, imagina, falou, não, mas rainha, o Congresso, nós temos dinheiro. Ela falou, não, eu dou. A coroa inglesa tem dinheiro, pode ajudar. E ela fez essa doação. E foi o que deixou, inclusive, remediou um pouco mais a situação do Boris Johnson com ela. Dizem que a imagem foi o seguinte, ele foi até ela, se ajoelhou perante a rainha e beijou as mãos dela, pediu perdão à rainha pelo que havia acontecido de uma festa. Ele disse que quando houve o passamento, ele foi informado depois que a festa tinha acontecido, ele não sabia do passamento, se é verdade ou mentira, só ele pode dizer. Mas, enfim, e veja como funciona, não é, Marcelo? Então, é importante, você veja, a listruz ficou 44 dias no governo. Não mais que isso. Aqui, se um presidente vai mal, nós temos que engolir quatro anos, um prefeito, um governador. Exato. Você tem quatro anos para chorar. Para chorar. Agora, para você não chorar, você não tem quatro anos, você tem algumas oportunidades. Está aqui, da NG+, que você está vendo atrás, aqui em cima, no nosso monitor, sempre, todos os dias, são os dois lançamentos da NG+, que a gente passa aqui, sempre. Agora há pouco, estava aqui no ar, eu sei que tem gente que falou assim, você não vai falar, a lembrança está aqui, eu vou falar assim, tem esse lançamento aqui, que é o Ilha de Malta, que começou a construir agora no Canal 5, passei lá em frente no domingo. Vai ficar bonito, vai ficar bonito, ponto fantástico. Tem a padaria ali do Santista, todo mundo sabe na esquerda do Canal 5, anda ali um pouquinho mais no meio da quadra, será o Ilha de Malta, quem quiser conhecer esse lindo empreendimento aqui, plantão de vendas na Almirante Cochrane, Canal 5, liga lá, 997-6459-1. Aí, eu sou de fora, com três na frente, 13, 997-6459-1. Na planta, é mais barato, na planta, você negocia com a construtora, faz um precinho melhor, de repente, você tem alguma coisa, um imóvel, ah, eu tenho uma BMW que eu comprei, me enjoei, não preciso andar num carro de 300 mil, conversa com a construtora, de repente, você consegue colocar na negociação, você já vai fazer um bem para a sua família aí, ah, mas eu gostei do Mykonos, esse aqui, esse aqui que o Paulo Costa adorou, porque ele veio de Apochá, ele terá 33 andares, eu já falei para o Barroso, Virgínia, quando inaugurar, eu vou lá, o Paulo sabe, ele vai ficar olhando lá, eu vou dar tchau para o Paulo, vou pegar uma bandeira, pronto, e aí o Paulo vai me ver lá da Apochá, esse aqui é o Residência Almícrona, fica na Ricardo Pinto, no 63, e para fazer uma agenda lá e visitar, o plantão de vendas é o 139741836666, bom, o Suíça às 9h55, a gente vai encerrando o ponto a ponto desta quarta-feira, já estamos, Marcelo, na quarta-feira, Marcelo, o que você diria como recomendação para os nossos ouvintes da Baixada Santista, de fora, para esse próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, claro que, muita calma, muito juízo e responsabilidade, não é? Muita calma, juízo, vou estar consciente, mas principalmente vamos na paz, não é? O que nós estamos precisando é paz, não vamos nos induzir aí por comentários, por fakes, fake news que ficam jogando tanto de um lado quanto de outro, a gente tem que ficar num ambiente mais fraterno que nós estamos precisando porque realmente está difícil a gente se posicionar às vezes, falar alguma coisa, porque você está num ambiente que gosta de um lado, você começa a ser agredido, você vai num ambiente que gosta do outro e você fala, você também começa a ser agredido verbalmente. Então, assim, está difícil, então vamos na paz, se ganhar um, segunda-feira você vai ter que trabalhar, se ganhar um, segunda-feira, você vai ter que trabalhar também. Então, nós nos adaptamos, somos brasileiros, não desistimos nunca e vamos para frente. Olha, eu peguei aqui, Virgínia, o final da notícia aqui, olha que interessante, Marcelo, permita tomar liberdade, qual a sua estatura? Tem um metro e setenta e dois e meio. Gostei do meio. Preste atenção, preste atenção. Usuários do mundo inteiro, baseados nessa notícia da BBC inglesa, procuraram informações. Então, vamos lá. Baixinhos bem-sucedidos, dona Virgínia, você que é baixinha para entender aqui. Desde o imperador francês, Napoleão Bonaparte, que tinha um metro e cinquenta e seis. Napoleão era baixinho, um metro e cinquenta e seis. Esse era pancadão, hein? Um metro e cinquenta e seis. Esse era danado. O imperador romano, Alexandre o Grande. Sabe qual é a estatura dele? Ele era um e setenta. Não era tão grande. Não, ele era grande em outras coisas, as atitudes dele. O rei francês, Luiz XIV, um metro e sessenta e dois. Qual é um dos homens mais ricos do mundo? Não é o Jeff Bezos? Tem um e setenta. O fundador da Amazon, que é o Jeff Bezos também, tem um e setenta. Milionário, mega milionário, um e setenta. Passando pelo ator Tom Cruise, um dos atores mais bem sucedidos financeiramente. Tem um metro e setenta, Tom Cruise? Tem um moleque que fala, que homem, como é que é? Como é que a mulher? Ela fala, camisarrão. Ele tem um e setenta, é baixinho. Tom Cruise, baixinho. Mark Zuckerberg, o cara que está aí, criador do Facebook, está aí com o Google, um metro e setenta, Max Zuckerberg. Então, veja que os gigantes não estão pensando, os baixinhos estão ali embaixo, trabalhando, pensando e criando. Viva os baixinhos. Então, Marcelo, você tem um metro e setenta e dois e meio? É, estou quase ali. Não, mas você está ali, eu vou te falar, perto desse aqui, você é maior que todo mundo. se nós virmos futuramente, os mínions estão chegando. Essa foi boa. Essa foi boa. Gente, olha que constatação, parece um negócio tosco, uma brincadeira, mas às vezes o jornalista precisa achar alguma coisa diferente. Olha que legal, grandes livros, ainda bem que não colocaram aqui, não colocaram aqui, porque não ia ficar bravo. Adolf Hitler, seria algo para jogar toda a matéria no vídeo. E um exemplo. Não, para ninguém. Não, para ninguém. Parabéns aí pela matéria, então, se você é baixinho, estuda muito, trabalha bastante. Se você é mais matéria assim, não é? É. Veja só como ficou o ambiente, não é? Exato. E outra, significa o que, meu amigo? Aqui fala depois, aqui, salários, quanto cada um ganha, mas aí já não vai entrar na intimidade de cada um deles, mas a gente fala, literalmente, do que as pessoas podem fazer e, por exemplo, você veja, Tom Cruise, que a gente pegar o Dwayne Johnson, que é o The Rock, é um bicho grandão, enorme, não é? Tom Cruise é baixinho. E pode ter certeza que a mulherada acha muito melhor, acha o mais bonito Tom Cruise do que o Dwayne Johnson, o tamanho dele, então, é assim, não meça as coisas pelo tamanho. Marcelo, obrigado pelo carinho, pela vinda aqui, mais uma vez, sempre discutindo assuntos importantes para todos nós e os nossos ouvintes aqui, com certeza, ficando cada vez mais felizes com essas informações. Virginia, dê a mensagem do Lucas Saulo e a gente encerra o programa de hoje. Isso. Em dezembro vai acontecer a competição mais importante do ano e... Rio de Janeiro, para participar... O seu microfone está fechado, não está saindo. Pode falar. Está aberto, eu acho. é que eu falo baixo. Isso. Tem que me aproximar mais. Agora está saindo. Então, vamos lá. Em dezembro vai acontecer a competição mais importante do ano no Rio de Janeiro. Para participar, o Lucas Saulo vai precisar da ajuda de todos. Para isso, eles estão fazendo uma vaquinha virtual para conseguir mais recursos. O Banco 212, Agência Mil ou Contrário, Conta Corrente 50, 65460, traço 8. Banco Original. Repetindo, Banco 212, Agência Mil ou Contrário, Conta Corrente 50, 65460, traço 8. Banco Original. E também pelo Pix. LucasMiller72.com. Repetindo, LucasMiller com R só, 72, arroba gmail.com. E também tem um vídeo dele, ele passou, mas depois a gente coloca aí, os detalhes. Amanhã, amanhã a gente consegue colocar. Maravilha. Quem está com o Lucas Saulo ajudando é a nossa aqui da Valdirene, que a Glaia fez uma parceria para ajudar o Lucas Saulo em compensação. Vamos ajudar também a Valdirene, como empresária, que está há pouco tempo na Baixada, é de São Paulo, acreditando no nosso potencial. Então, na hora de fazer uma belíssima depilação definitiva, é com a Glaia, gente. 9, 9, 1, 3, 7, 3, 6, 4, 8, não tem para ninguém. Você pode ir em todas elas, mas você vai bater na Glaia e você vai ver que tem razão e como funciona também. Marcelo, nosso respeito, nosso carinho. Viva os baixinhos! Viva os baixinhos! E juntos chegaremos lá, né? Boa votação a todos! É, e olha, esses baixinhos poderosos aí é complicado, viu? Agora vou dar dois baixinhos aqui que eu estou mais com um do que com o outro. Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Aí eu prefiro que nós não temos a vitória nenhum baixinho, que a paz reine e que a Ucrânia toque a sua vida, porque a coisa está feia, né? E a ONU pediu uma nota. A ONU, todas as organizações mundiais não aceitam a incorporação de territórios da Ucrânia. Ela não aceita, né? E o Brasil, que o pessoal estava criticando que o Brasil não se colocava com uma postura correta, ficava em cima do muro, o nosso embaixador, os nossos embaixadores lá fora, junto à ONU, e o nosso embaixador, também leu uma nota e expediu um documento. O Brasil também não apoia, então saiu uma nota oficial do governo brasileiro, não apoia a integração de territórios da Ucrânia ao território da Rússia. Pronto, falei, tchau. Gente, amanhã é quinta-feira eu estou de volta com mais ponto a ponto, com mais informações. E o Palmeiras, quando ele venceu, foi perguntado, eu respondi 3 a 1 Atlético Paranaense lá. Atlético Paranaense e Flamengo no sábado decide a Libertadores. Quem será o campeão da Liberta, hein? Eu acho que vai ser o Atlético Paranaense. Eu vou torcer para o Atlético. Nosso pênalti. Eu vou torcer. Eu também. Atlético Paranaense. E eu também. Tecno Felipão. E toda vez que o Flamengo rouba o Santos, eu fico mais revoltado ainda. Sim. Quarto jogo do Flamengo contra o Santos é roubado o Santos. O Flamengo é rico. Bom, eu quero que você já ganhe na lisura. Na lisura, agora roubando não, né? Gente, beijo no coração. Palmeiras praticamente já tocau as duas mãos na taça. Se o Fluminense empatar com o Corinthians hoje e o Internacional não vencer, já confirma o Palmeiras não precisa nem jogar mais. É campeão brasileiro pela décima primeira vez. Será o... Como é que é? Indeca, Indeca campeão brasileiro. Indeca 11. Não, me feio, né? Indeca, né? Anabolizado, né? Anabolizado. 11 títulos brasileiros continuará sendo o maior campeão com títulos nacionais. Tchau. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos. Telefone 13 97408 5990. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. Apresentação Eduardo Lucas. E aí